Eu, Sarah, Kana, eu te vi olhando vocês. Reiko! Não sei o que aconteceu, mas... Você não tem ressentimentos, ótimo. Sim. Ei, Reiko! Quer olhar com a gente? No notebook do Kai? Hã? Posso? Claro. Ok, vou ligar ele então. Uau! Ligou! Se tiver pistas, possamos usar pra escapar por aqui. Bom, lixeira. Não consigo abrir. Esse ficheiro se chama... Se chama Gostos da Sarah. Nossa, eu tinha tirado meu óculos mais cedo e eu não coloquei ele de volta. Foi quando eu fui comer a pimenta. Coisas favoritas da Sarah. Blá, 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 blá. Pode a Kai editar. Notas sobre o paladar. Não vou ler ainda. Um ficheiro chamado Arquivo Obsceno. Um ficheiro chamado Ordem 8. Kai, bom trabalho vigiando a família Chidowin. Parece que os Chidowins têm procurado assistentes ultimamente. Esse é um bom momento. Kai, faça com que eles te empreguem pra entrar no meio deles. A organização preparou os documentos necessários. Todos estão mantidos neste arquivo. É um currículo forjado. Eu acho que a pessoa na foto é o Kai, mas parece ser bem antiga. Sabia que tínhamos um assistente quando eu era criança, mas ele só trabalhava quando eu tava na escola, então eu nunca vi por perto. O Kai realmente tava na minha casa? Um ficheiro chamado Ordem 59. Kai, o projeto do jogo da morte finalmente está assumindo a realidade. Finalmente chegou a sua hora de ser útil pra organização. Vigia, senhor, a Sarah Chidowin até o dia planejado e garanta que ela permaneça saudável. E, tanto quanto possível, fique de olho nos seus amigos íntimos, Joutazuna e Ryoko Hirose. Não podemos adicionar mais ninguém, entendido? Cumpra seu dever, Kai. Até o Joe e minha melhor amiga Ryoko foram mencionados aqui. O arquivo contém relatórios investigativos e fotos de Joe e da Ryoko. Ah, não me diga, Ryoko ia estar envolvida também? Um ficheiro chamado para a senhorita Sarah. Olá, senhorita Sarah, sou o Kai. Lamento muito que você tenha se envolvido em um incidente como esse. Isso foi escrito durante o jogo da morte? Senhorita Sarah, se eu estiver lendo isso, há algo que quero te dizer. Eu, Kai Satou, era um agente pertencente a uma certa organização vil. Além disso, fui criado como um assassino. Um assassino? No entanto, não pude cumprir as ordens de assassinato que recebi na minha juventude. Não consegui matar outro ser humano. Meu pai ficou desapontado comigo e minha posição na organização era baixa. Então, um dia fui designado para uma certa tarefa. Proteger e cuidar de você nas sombras. Digo isso, mas não foi uma tarefa que tinha em alta consideração a princípio. Não até os planos para o jogo da morte começarem a se aproximar da realidade. Eu mesmo não conheço o objetivo do jogo da morte. Porém, isso é apenas minha impressão. Senhorita Sarah, é possível que tudo isso esteja girando em torno de você. Claro, também acredito que você é apenas uma vítima, senhorita Sarah. O gol ficou surpreso. Mesmo assim, a organização precisa de você. E eles tomarão todos os meios necessários. O nome da organização é Asunaro. Asuna! É uma organização secreta que possui tecnologia soberba em uma infinidade de campos. Asunaro? Que susto, qual o problema? Esse é o nome do meu orfanato! Só calma, vamos continuar. Esse jogo da morte não é por prazer nem por vingança. Para a organização é uma missão inevitável. Foi nisso que meu pai acreditou. O pai dele é o boneco. A organização me deixou meu pai louco. Pode chegar o momento em que terão que confrontá-lo. Nessa hora, por favor, derrote meu pai, Gachu. Gachu. Juntei todos os dados que pesquisei na pasta Sarah. Se eu já estiver morto, por favor, faça uso dela. A senha é o nome da sua mãe. Espero que isso possa ser de alguma utilidade. Rezo para que não seja engolida pelo redemoinho de decepção e abate. Por favor, sobreviva mesmo que seja só você. Oxi. Mesmo que seja só você. Kai, estamos... Todos estamos trabalhando juntos agora. Ei, Snow! Não acha que a Sarah deixou de ser suspeita? Tu não falou isso que Sarah Kaijou era os Mastermind e está trabalhando junto? Bom, isso foi apenas um pequeno olho por olho. Eu não estava calmo naquela hora. Desculpa, senhora Itassara. Eu estou feliz que podemos nos reconciliar. Vai se fuder, filha da puta. Arquivo obsceno. Vou ler. Ei, parou! Não é que eu queira também, mas... Bom, não é uma imagem, certo? Hã? Eu abri. Dentro tem longas sequências de texto e símbolos que eu não consigo entender. Eu não entendo nada. É difícil acreditar que o Kai fez isso. E sei lá o quê. Tipo, programa. Não conseguimos decifrar essa coisa. Coisas favoritas da senhorita Sarah, edição doces. Geleia de morango, geleia no geral, purê de batata doce com castanhas, torrada coxiana. Porque ele era assistente da casa. Ele fazia os rangos. Achei meio fofo. Ele está certo. Nada além de massa. Notas de sabor. A senhorita Sarah come bem, com uma dieta equilibrada. Ela gosta de coisas doces, principalmente. Estou feliz que possa entendê-la um pouco mais. Continua com coisas do tipo. Ah, então, o Cairo Stalker da Sarah. Parando pra pensar, sempre tinha algo com massa na mesa do jantar. Porra. Está bloqueado com uma senha. A senha é o nome da minha mãe. Escrevi o nome da minha mãe lentamente. Abril. Agradecimento pessoal e... Arquivo de verificação de antecedentes. Vou ler o agradecimento pessoal primeiro. Olá, sou o Cairo Stalker. Para ajudar em seu trabalho e tarefas domésticas. Claro, isso também era um trabalho para a organização. Vigiá-la. No começo, senti nojo do seu pai, que me tratou como se eu fosse da família. Fui treinado como um agente desde muito novo. Nunca tinha sentido nada como afeto. Eu estava com medo. Com medo de estar mudando. Mas com o tempo passei a querer proteger sua família. Queria ver você crescer até a maturidade com os meus próprios olhos. Safado. Pela primeira vez, tive uma razão para viver. Estou realmente feliz por poder conhecer os Tidolins. Muito obrigada, senhorita Sara. Kai. Um ficheiro chamado Importante. Arquivo de verificação de antecedentes. Olá, sou o Kairo. Consegui usar uma ideia antiga para acessar com êxito uma sessão pequena do banco de dados da organização. Lá, descobri dados relativos aos participantes do jogo da morte. Infelizmente, os dados sobre a maioria dos participantes foram protegidos de tal forma que não consegui extraí-los. Mas havia um homem particular para o qual essa proteção foi removida. Parece que o seu arquivo foi excluído em algum momento. Mas por algum motivo foi restaurado. E aí, sou o de verdade. Neshin, filha da puta. Eu vou fazer bem isso como Sara agora. O que é essa pessoa? Ah, Goulart, fala agora, filha da puta. Esse cara. Qual o problema? O que? Todos estão agindo de um jeito estranho. Eles conhecem essa pessoa? Pera, vocês não estão falando da proximidade de visual. Vocês estão falando só, beleza. Desculpa, eu... Desculpa, eu... Eu preciso de um banheiro. Hum... Não sei o nome dele. O nome dele é Soul! No entanto, tem apenas uma razão pela qual a organização excluiria o arquivo de alguém. Seria... Morte. Se ele morreu antes do jogo da morte, e o seu ficheiro foi restaurado depois, talvez signifique que... ele foi ressuscitado. Ressuscitado? E aí, Cage? Vai desembuchar agora que eu sei que você sabe. Eu sei que... Eu já vi esse cara em algum lugar. Sim, é o cara que seu irmão matou, Reco, acredita? Mas por que eu não consigo me lembrar? Você também não? A Kana também. Mas ela não lembra de nada. Alguém sabe o nome desse cara? Eu sei! Ah! Ele tá usando o cachecol igual o do gol. Não pude resolver o enigma a respeito dele. E há mais um aspecto curioso. Deveria ter tido 20 participantes no jogo da morte. Mas não havia arquivos suficientes pra todos. Minha suposição é... Eu sei qual é a suposição, Kai. Eu sei! Porque a Nao não era pra estar no jogo, o Joey não era pra estar no jogo, e você não era pra estar no jogo. Entrou 17 mais 3. Que? Esse barulho! Uma troca? Ah! Mas não tem tempo pra isso! Alguém que não tá aqui fez essa troca. Eu vou focar no notebook, foda-se. Pessoal, a informação desse notebook é mais importante que é nossas cartas agora. Mas a gente precisou olhar, né? Catarizou, os outros pegaram seus tablets. Tá bom, tá bom. Vamos olhar as cartas primeiro, então. É, o gol trocou comigo. O gol trocou comigo. Ele foi no banheiro, caralho. Ok, sou o chave-mestra. Agora de volta pro notebook. Sacrifício! 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 Vem, Goulart, vem! Hã? Sacrifício? A terceira troca acabou de ser feita. Não tem engano. Alguém trocou comigo. E de todas as coisas me deram um sacrifício. Inconcebível. Quero dizer, eu... Estou lutando por todos. Ah... Eu tô sufocando. Não consigo... Respirar. Qual é o problema, Sara? Como é ter minha carta? Se acalme agora o notebook. Relaxa. Não é como se essa carta significasse que vai morrer... Com certeza. O notebook. Claro. Você me matou. Sara. Se acalme. Ah. Senti alguém tocar meu ombro. É quente. Mas... A alucinação não tá sumindo. Eu preciso... Eu preciso trocar de carta! E tenho 50 moedas! Sim, eu deixei minha carteira no quarto! Eu preciso pegar ela! Meu corpo se mexeu sozinho. Sem ligar pra quem tava me olhando, eu comecei a correr. Onde tá minha carteira? Não! Eu não consegui esse tanto de moeda! E eu guardei! Não comprei os videozinhos pra você perder sua carteira! Sua vagabunda! Puta merda! Onde tá? Eu procurei em todo lugar, mas eu não encontro minha carteira! Por quê? Eu sei que não a perdi! Eu não quero morrer! Tem algum outro jeito? A sala das mentiras! Se eu pegar as moedas do Alice... Comecei a correr de novo. Antes deles pegarem o corpo. Pelo meu futuro. Mas aí era óbvio, né, minha querida? Se você conseguiu entrar, significa que a Kari não tava mais na frente. Se ela não tava mais na frente, não tinha mais nada. Abaixo de esquecer as alucinações do Joey lá com a Kari? Não, porque eu não queria esquecer ninguém. Eu imaginei que esquecer as alucinações do Joey ia me fazer esquecer do Joey. Eu não queria esquecer do Joey. Não! O corpo do Alice sumiu completamente! Tem que tá me zoando! Por quê não? O que eu vou? O que eu faço? Senhorita Sarah? A Kari? Acabei a limpeza agora. Claro! Também transportei os corpos cuidadosamente. Essa é a minha última chance. Eu não vou enganar a Kari. Porque a Kari... Assim como... Não, não vou enganar a Kari. A Kari é humana, assim como a Rizzo. Eu não vou enganar ela. Acabou pra mim. Não? Não? Senhorita Sarah, você tá bem? Uma sequestradora tá preocupada comigo? A Kari é divertido? Brincar com a gente usando bobagens como moedas e fichas saudadas? E assim... E assim que vemos a esperança, vocês levam embora e nos matam? Como você deve se sentir fazendo algo assim? Bom... Nossas vidas devem ser tão insignificantes. Quando morrermos, você pega até todas as moedas que ganhamos? O Alice não tinha moedas. Hã? Sinto muito. Tô ocupada. Então, com sua licença. O que tá acontecendo? O Alice não tinha moedas? Isso é impossível. O Alice era uma das pessoas com mais moedas. Alguém fez isso pra mim com o Han? Não, ah? Haha! Hahaha! Ei! Tá se divertindo, Sarah? Sim! Não tenho energia pra pensar mais nada! Afinal, você também sabia que não podia escapar, hã? É? Mesmo? Apenas um palpite que tenho. Você encontra esperança pra todos os outros? Porque aqueles sem esperança morrem. Foi assim que pensou? Isso! Ah, isso! Não, não é isso. Não é isso, Joey! Era eu que precisava de esperança. Enquanto estiver olhando em frente, eu posso ignorar o fato... De que te matei. Não, não era isso que eu queria dizer, mas... Mas o futuro que me espera é quando eu voltar, eu só consigo imaginar pura escuridão. Quê? Sarah? Quer morrer tanto assim? Talvez. Em algum lugar do meu coração, eu... Hahaha! Joey, finalmente não vou precisar mais fugir de você. Me fudi? Irmãozão e Sarah, fica aqui conosco! Miau! Jim? Mano, todos os dias eu agradeço de ter salvado esse moleque, velho. O irmãozão Joey não tá aqui, miau! Não dê atenção pras coisas estranhas! Uf! Por que você tá aqui, Jim? Porque eu tô aqui? Pra poder animar irmãozão e Sarah, claro! Nossa, que vontade de chorar que deu! Nossa, ele me quebrou! Por favor, volta pros seus sentidos! Acredita no verdadeiro Joey! Por favor, irmãozão e Sarah! Acreditar no Joey? Não foi só você que não pôde fazer nada, miau! Eu e todos nós... Nós arrependemos! Nós sofremos! E mesmo assim, o irmãozão Joey sorriu até o fim, miau! E todos os outros que morreram, eles estavam pensando naqueles que deixariam pra trás até o fim! Uf! Então, certeza que eles querem que todos nós voltemos pra casa vivos! E é por isso que... Você precisa acreditar no verdadeiro Joey, irmãozão e Sarah! O verdadeiro Joey! Eu sinto que perdi ele de vista faz tempo! Aquele cara que sempre esteve ao meu lado! Eu tenho coragem pra eu encarar de frente? Oh, eu tô chorando já, tá? Já fui, já acabou pra mim! Eu vou encarar! Eu tô pronta! Sarah! Você não é o Joey! Eu preciso empurrar as garras malignas que querem me alcançar! Tem minigame, é? Pode mandar o minigame! Vem pra mim, Joey! Vem pra mim, Joey! Vem pra mim, Joey! Você já tá quebrada! É impossível se livrar de mim de vez! De novo, é claro! Irmãzona Sarah? Jim! Obrigada! Eu tinha esquecido algo importante! Você voltou ao normal? Uf! Sim! Vamos todos voltar vivos! Juntos! Não deixarei a vida de mais ninguém ser tomada! Não deixarei os sequestradores fazerem o que querem! Sim! Por que que eu fiquei em terceira pessoa? Eu tô transbordando de energia! É mais do que apenas minha vida! Pra proteger todos, eu continuarei em frente! Irmãzona Sarah, vamos! Ai, eu vou chorar! Eu vou chorar! Ele tá comigo! Ele é meu parceiro agora! Eu vou chorar! Meu Deus! Ele podia ter morrido! Não! Ai, meu Deus! Eu vou chorar! Eu vou chorar! Eu vou chorar! Não! Oh, meu Deus! Ai! Ai! Eu vou chorar! Eu vou chorar tanto! Ai! Tá doendo! Tá doendo! Puta que pariu! Eu fui quebrada pelo moleque, mano! Nossa! O moleque me quebrou! É... Onde vamos agora? Miau! Vejamos! Ah! Que tal perguntar sobre a saída pra almoçar refri de melão? Miau! Vamos fazer ela chorar de verdade com sua autoridade... Autoritaridade! Uf! Parando pra pensar! Não foi a Kari que pegou o corpo do Spore? Se ela encontrou o chip, a gente devia se apressar logo! Ah! Realmente vão fazer ela chorar? Miau! Que isso? Tem algo no chão! Que isso? Miau! Um vídeo? Parece familiar! Um vídeo da troca de prêmios? Uuuu! Ah! É o vídeo da vítima que a Nao comprou! Se bem que... Se bem me lembro... Ele tinha uma mulher vestida de policial, presa com correntes! E na frente de um homem que tava observando... Uma armadilha mortal foi ativada! De trás, aquele homem parecia o Cage, mas... Ai, pensando na Nao deixou isso cair? Ufa! Por que aqui? Você obteve um vídeo de vítima! A máquina de vendas automáticas suspeita tá no topo da escadaria! Eu vou olhar lugar por lugar! Eita! Eita! Caralho, mano! O moleque é o quê? O farejas? Não, peraí! A gente não vai no salão médico ainda! No consultório médico! Sala dos monitores primeiro! A Kana tá conversando! Sim, o gol realmente fez muitas coisas pra nos ajudar a fugir! Falando sobre o gol... Vou falar com ela! Kana! Sara, você tá bem agora? Sim, só... Não tava me sentindo bem a pouco! Por favor, sente! De verdade! Ah, tô bem! Você sentou primeiro! Então eu sento no seu colo, Sara! Não, valeu! De todo jeito... Vocês estavam falando sobre o gol? Ah, Poco! Eu fui devolver o notebook pra ele... E parecia que ele tava fazendo o processo do plano de fuga! Mesmo? O que ele falou a pouco era verdade? Certeza que ele vai encontrar o jeito de todos poderem sair! Então... A carta que você tem agora, ela não importa mais, Sara! Hã? Kana? Foi quando eu apertei a mão dela, essa filha da puta! Eu apertei a mão dela... E aí a gente trocou de carta! Foi ela que fez isso! A Reiko tá falando calmamente! Eu não acredito, Kana! O gol realmente... Reiko! Ei! Ela bateu no meu ombro com um sorriso de aceitação! Reiko!